E aí galera, de tudo um pouco, começando mais um vídeo, e o vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a moto do canal, lavadinha já, era pra mostrar antes, mas eu só tive a ideia agora, vou mostrar pra vocês aqui como ela está lavadinha, funcionando, pra lembrar pra vocês a relação nova, falta isso aqui agora, o jogo de rodadela, vou lavar e mostro pra vocês como ficou, parece que ela está escapando lá por aqui, tá com uma zoadinha feia, acho que está escapando lá, só que as ferramentas não estão aqui, aí eu vou pegar e vou apertar ali pra ver se é isso mesmo, está escapando ali que eu vi, mas eu coloquei a mão assim e vi, está escapando um arzinho ali, aí eu vou apertar pra ver, desligar aqui, retrovisorzinho, chavoso, um pezinho, o que eu estava lavando aí, saio do lugar, outro lado pra vocês verem também, essa, vamos focar aqui, é a moto do canal, volto já pra mostrar o jogo de roda como está, olha aqui como está sujo, sujo aí, eu vou mostrar pra vocês, volto já já, pronto galera, voltei, já ensabuei, agora é só tirar, não ficou muito, muito limpo, muito bom, mas já melhorou, melhorou um pouquinho, valeu galera, até o próximo vídeo, fui!